Meus amigos do Zumbi, das comunidades Grandes Vitórias, Gilberto Mestri em Nova Conquista. Sou José Alves, mais conhecido como Alves. Sou candidato a vereador pelo PMDB com o número 15150. E vou falar diretamente a você porque conheço a realidade de cada um. Sou morador da comunidade Grandes Vitórias, onde lutei para que a comunidade fosse uma realidade.